E vai matar ou vai morrer E esse seu bigode que cê fez com o lápis de olho Cê quer zoar? Demorou? Então vamos contar Pequeno, bateu no peito e foi começar Porque pode pá, que nois tem pra trocar E nois tem rima boa e vai descarregar Porque é tipo uma noz com o peito estendido E o seu coração de frango hoje eu deixo partido Porque eu vim pra ser o melhor Segurar os B.O.A. e reduzir encontrando o C.A.P.O. Porque meu mano, aqui nois não dá falha Hoje eu sou Thanos e vou matar MC Isso vai virar praia Cê é louco Vamos que vamos Direito de resposta, praico Mano, lápis de olho Olha só no proceder Mas hoje eu sou óleos Então olha aqui que olho Que que tudo vê Cê tá ligado? É meu mano, eu vou falar Cê acha que isso é bom? Cê acha que tem pra trocar? Mas hoje, mano, aqui Olha só, vou te falar Cê acha que é trocar? Eu troco você do teu lugar Se ponha no lugar Mas hoje eu sou certeiro Se ponha no lugar Porque hoje que eu sou o primeiro E aí? Cê tá ligado? Retorno de quem nunca esteve aqui Cê tá ligado? É meu mano, é bom saber É bom anti-riapê É bom você pensar Antes de cê falar Porque eu mato você Cê tá ligado? Então foi Falou não Cê tá ligado? Você passa tua visão Eu custo toda a vida Cê tá ligado? É situação Cê tá ligado? Olha só no debronfit E pra que cê olha Pra minha rima Tem conjuntivite Cê tá ligado? Pro CD THC Mas hoje o crack é ácido É PHC Cê tá ligado? Mano, eu vou é derreter Cê tá ligado? Mano, olha só Tu pode falar Pode encarar Mas hoje, meu mano Olha só Hoje cê não vai passar Como que vamo? Agressivo e total Demorou, demorou Demorou, demorou Aê, aê Omenagem Não adianta querer Tem que ser Tem que parar O mundo é diferente Dá pode pra cá Não adianta querer Tem que ser Pra trocar O mundo é diferente Dá pode pra cá Não adianta querer ser Tem que ser Tem que parar O franco quer vir Caso decorada pra ganhar Cê paga do Jesus Só que cê Emanuela Cris Moleque é o rap Que me conduz Cê fala Cê fala Cê fala Fala demais Só que aí, parceiro Pequeno te deixa passar Vai tirar Eu do meu lugar Aí, namorão Eu vou sair do meu lugar E bate-me final Por quê? Eu sou pago pra ganhar Aí, moleque Namorão pequeno Eu não venho só pra te espancar Porque moleque Eu não tenho medo É THC É melhor do que vir batalhar Pego Igual você Que tá achando bonzão Só que não é bom Aí, na moral Ficou no chão Porque moleque Eu sou chinelo Moleque Se é mongolpe No jeito Usou chá de cogumelo Tchau 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 Obrigado.